Olá malta do youtube, estou aqui de volta então no Division pessoal, aqui para mais um vídeo e pessoal, eu antes de iniciar aqui as missões quero vos dizer uma coisa, houve uma cutscene antes desta parte aqui, deste acampamento aqui do aqui na zona de Hudson e antes disso houve uma cutscene que não é nada de relevante e que eu sem querer carreguei para dar início e então há uma cena em que aparece uma agente que é a Feilal essa agente e mais aqui a minha personagem que eu controlo, estávamos prestes a entrar num avião e esse avião explodiu mas depois apareceu um helicóptero que acabou por levar a Feilal que ficou ferida e pronto, trazer também aqui o meu agente para este local e é isso, não houve assim, não foi assim mais nada de relevante e pronto bom eu vou então seguir tenho aqui tenho aqui algumas missões para fazer já de saudade do Brian repara da conexão Chelsea acho que vou fazer estas missões só temos algumas notícias aqui algumas pessoas muito bonitas estão sendo mantidas por alguns desses rioters eu sinto que não sei o que aconteceu com os valores vou só enviar-te as coordenadas entretanto já estou a nível 4 e já tenho uma uma G36 uma G36 uma G36 mas tenho ainda a MP5 e tenho também uma ou melhor posso vos mostrar aqui pelo inventário é melhor tenho aqui então uma uma colt exatamente vou então seguir vou dar para a G36 G36 não, 35 e aqui um civil não, não te vou dar o kit médico, desculpa lá não te vou dar o kit médico, desculpa lá só tenho um kit médico não tenho mais estar aqui atento não vão aparecer inimigos pelo menos é sempre a correr e o cenário está é um cenário autentico de guerra aqui em Nova York mas está muito bonito Portanto já apareceram aqui inimigos. Estão a nível 4. Vou lançar aqui uma tonada. Já está. Ok. Lancei a granada e ao lançar a granada. Fiz com que estes... Verificar quem são aqueles ali. São civis. Não vão aparecer mais inimigos aqui. Não tenho nenhum segredo. Este é um civil também. Aqui um cão a ladrar. Estão a seguir por aqui. E vamos ver se consigo rescatar então o soldado de O'Brien. Juntar-me aqui ao ataque de... JTF. Cá estão eles. Vamo lá então neutralizar os desordeiros. Vamo lá então neutralizar os desordeiros. Vamo lá então neutralizar os desordeiros. Vamo lá então neutralizar os despedidos. Cá está na máquina. Cá está na máquina. Tem que ficar em cima. Tinha que ver a... granada. Cá está aqui. Ok. Cá está aqui. Eu já fui Isto já foi, também Nós precisamos proteger esta flota de esses scavengers Isto também já está Nem apenação de safa, amigo Eu realmente gosto muito desta metralhadora E aí Isto também já era Vou dar aqui para MP5 Ah não Já foi Tenho aqui um de bastão na minha direção Mas já morreu Cuidado, pessoal Cuidado, pessoal Diga suas amigas Aqui também Aqui também Mais um Quer dizer aqui mais alguns Vamos Tirem E este também já está E este também já está E aqui uma G36 Mais munição de assalto E aí Vamos abrir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Não Eu preciso sair daqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui umas luvas Eu tenho aqui umas luvas Que vou aproveitar se calhar e usar já Já tenho aqui uma nova mochila Nível 4 Nível 4 Mais umas luvas novas Nível 4 Talvez possa trocar pela MP5 Talvez possa trocar pela MP5 Ora Não Exatamente Esta é a primeira E esta será a segunda arma Tem também uma Tem também uma Shotgun E é isso Para já Vamos ver o que é que há O que é que tem aqui Os coelheiros ainda tenho a nível 1 Para já é o que se pode Mas já Agora vou experimentar esta arma Acho que não é má Não é má Não é má do todo não Bom Vamos então seguir Tenho aqui outra missão secundária Agente, você está ocupado? Porque temos um problema Alguém está brincando com as antenas E eu acredito que você está ocupado com uma antena Tão uma inteligência Tão uma inteligência Toda essa educação Fixe-la para uma senhora Vamos fazer então aqui mais uma missão Ah ok Estes são meus Que é você que eu E é um lugar de conexão aqui em Chelsea Eu vou aproveitar Vamos então fazer isso Bate a antena. Ok. Subir. Subir aqui. Ok. Temos aqui inimigos. Temos aqui um tipo de granada. Ou mesmo a calhar. Mudar aqui para esta arma. Ok. Então agora tenho que ir aqui para cima. E entrar aqui. Exatamente. Vou ter que subir. É isso mesmo. Vou ter que subir aqui. Algo me diz que vão estar mais inimigos à minha espera. Isto está muito calmo. Depois. Ali estão eles. Bem. Ter atenção ali. Ao gás. Espero que o gás te desperse. Estes já foram. Mais uma missão então concluída. Vamos ver aqui. Um novo item. Hum. É igual. Não muda nada. Não muda nada. E. E até agora, tudo fácil, pessoal. Há ali uma missão secundária que é... Que é matar aqueles contratos para matar alguns líderes, mas eu ainda não estou preparado o suficiente. E eu tenho que evoluir mais a personagem. É canito. E então eu... Esperava-lhe pelo post office, mas ele não apareceu. Eu não tenho ideia de onde ele está. E agora eu estou por si mesmo. E temos aqui um esconderijo. Bom, tenho aqui mais uma missão principal. E é isso que eu vou fazer. É para aí que eu vou. Ok. Era para dar algo a... Aqui é este... A este civil, mas acaba por apontar-lhe a arma. E ele assustou-se. Todas as unidades disponíveis reportam para o Oeste 24º e 8º. Patrulha sob o fogo. Eu tenho aqui uma patrulha. Fogo cegado. Vou hostal. Estou aqui a falhar os tiros. Não, 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 não. Vai para o lado. Vai para o lado. Vai. E esse já foi. Vem mais inimigos. Então já foi. Ok, vamos cuidar da vida. Vamos dar de separar pistola. E já foram. Apenha aqui mais uma mochila. E vou então prosseguir para o meu caminho. Dispatch. Apenha aqui. Apenha aqui. Apenha aqui. Apenha aqui. 453,非常補作. Apenha aqui. Você tem agentes de provisão em volta para o seu local. É exatamente o tempo. Você needing alguma ajuda. Veja aí agora. Lá, eu preciso suporte sobre as caixas. Marquece em. Move up to the plank. Vamos, vamos, vamos! Apenha aqui. Eu tenho que me torcer porque já estou vendo que tenho aqui Já foi Vou só alvejar aqui um dos líderes e ele não está a fazer o que pode O que é ele? O que é ele? Não podemos ficar aqui O que é ele? O cara aqui tem a medida Não entende que isto está a coisa a terminar A divisão está saindo, não sei o que aconteceu Obrigado pelo reporte bravo squad Estou alerta e mantenha-la frio Estou feliz que você conseguiu Agora vamos construir a nossa base Vá para lá e se veja por lá Finalmente tenho algumas transportes Então estou em volta Vamos fazer isto Já está pessoal, consegui então aqui Comprir esta missão principal Estou quase a subir para nível 5 Estou em uma zona segura Agente, precisamos de nossa base a ir e a frente E precisamos mostrar às pessoas de New York que estão de volta a sua cidade A nossa base de operações tem potencial Mas agora é um pedaço de porquê e temos ninguém para vestir Para conseguir este lugar onde é preciso Precisamos de pessoas que sabem o que estão fazendo Como os médicos. Há um virologista em um hospital em Madison Square Garden, mas toda a área se derrubou. Com ela, nós podemos comprar nossos medicamentos online. Sem ela... O JTF Commander Benitez está no campo, e ele se derrubou. Trabalhá-lo. Nós precisamos de ele para configurar uma segurança funcional, e isso fará muito bom para morar. Nós também precisamos restaurar os serviços básicos. Precisamos de energia e de intel que o grid pode nos dar. Tivemos um cara trabalhando nisso, mas parece que ele se derrubou em problemas para nos juntar. Sem ele, é luz de luz. Isaac pode se mapa a cada uma das vingas na base e baixar o seu progresso, para que possamos ter uma imaginação maior do que está acontecendo aqui. E o mais stable esta base é, o melhor forma a cidade estará. Aqui a nível 5, vou... Vou... Aqui há o vendedor de armas. E vou vender algumas das minhas armas. Vou... Que é o caso da... Esta M9... M9 militar. Esta é a M9. Fui boa no início, mas agora já não... Vale a pena. E agora vou falar aqui com... O Vendor de Equipamento Esta é a máscara de segurança Posso vender este item Este também pode ser vendido Este também é Eu gostaria de ter algum café Vender algumas coisas Que já não me interessam Mais colete Guarda Pessoal de segurança Colder de pistola Para já não preciso E o que tenho Está a nível 4 Tenho aqui novas armas para comprar Talvez compre aqui Um peito aumentado Um peito aumentado Uma mira laser pequena Um silenciador Um peito aumentado E Talvez uma mira óptica também Um peito Combate avançado Exatamente Bom Vou então fazer aqui algumas modificações No inventário No inventário E Vou então aqui Ag Ag 36 Vamos fazer então aqui Umas alterações Aumentar o pente Aumentar o pente Aumentar o pente Exatamente Exatamente Este também pode levar Umas modificações Lembra E Não Aumentar o pente Mira laser Não já está a ser usada E para já é a única alteração que vou fazer Ah, tenho também esta Shotgun Que não, sinceramente, também não me interessa muito Posso até vendê-la Interessa-me aqui o Vendor de Equipamento Vou comprar aqui umas choelheiras também Agora vou aqui ao inventário pessoal Vou comprar uma mochila no nível... E umas bolheiras, exatamente Mas vou fazer aqui, claro que Mais umas vendas Para já o máscara de segurança mantém Isto é para vender Colete E para já é tudo Ok pessoal, eu vou ficar então por aqui Fico então... Estou a ouvir aqui este vídeo E... É isso, já sabem Tenham o vosso like se vocês curtirem Comentem E até o próximo vídeo Tchau Fiquem bem